Também você pode, se você for usar, a não ser que depois você abra essa cola e tira a quantidade, né? Que ela não vai colar, tá? Depois fica um tempinho lá. Olá, tudo bem? Sou Moisés Reis. Hoje eu tô passando uma dica pra você, como você conservar banana? Talvez você tenha mais quantidade de banana aí, ela tá bem madura, tá quase perdendo. Você que gosta de fazer vitamina aí, como você fazer a conserva dela, tá? Pra que ela vai durar muito mais tempo, você vai tá fazendo várias vitaminas aí, beleza? Aqui que você vai, aqui já tem a banana, né? Que tá bem madurinha já. Você vai ter uma forma, cara. Eu forrei a forma aqui, ó. Uma sacola, tá? O que você vai fazer? Você vai descascar ela, tá? Vou tá descascando ela, tá? Tirar. Essa aqui é a banana caturra fio de mel, tá? Mas você pode fazer com qualquer uma das bananas. O que você vai fazer? Você vai cortar ela aqui, ó. Você vai cortar. Lembrando que você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixa o sininho de vaga, tá? O que você vai fazer? Pra não colar na forma, tá? Aí eu já coloquei o plástico. O pai não vai deixar colar. Você vai pegar, né? Você vai colocando assim, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando você colocar ela na forma aqui, ó. Não deixa ela colar uma na outra, tá? Vai ter que colocar ela distante. Senão ela vai grudar. Agora, ó. Já foi feita essa camada aqui, ó. Aí você abre essa cola, tá? Já foi aberta aqui, ó. Usa essa cola limpinha. Aí você pode colocar em cima aqui pra não... A outra não colar, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai colocar outra camada aqui, tá? Vai fazer assim, ó. Ela não vai agarrar na outra, tá? Olha aí. Olha aí. Já coloquei a segunda camada aqui, ó. Agora eu vou estar pegando a outra sacola. E está colando ela aqui, ó. Aí já ensacolei. Agora eu vou estar levando o friso. Assim que ela estiver congelada, eu volto, tá? Pra falar pra você o que tem que fazer com ela aqui. Beleza? Olha aqui, gente. Como que ela ficou. Depois que ela está levando o friso, está durinha, tá? Vou estar tirando aqui, ó. Agora, ó. Está congelada, tá? Aí já está faltando, ó. Ela fica um pouquinho. Ela dá um pouco de agarrar na sacola, mas ela sai todinha. Olha aqui, ó. Assim. Aí já soltei toda a sacola, está congelada. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar a porçãozinha na sacola, tá? Olha aí, ó. Aí você coloca a quantidade que você quer. Na medida também você pode... Se você for usar. A não ser que depois você abra a sacola e tira a quantidade, né? Que ela não vai colar, tá? Depois que ficar um tempinho lá, você vai e mexe na sacola que ela não vai colar. Ela não vai estar agarrando, tá? Aí você deixa ela mais soltinha, tá? Aí daí o... Uma hora, duas horas, você pode ir lá e se alguma estiver agarrada na outra, ela vai soltar, tá? Ó. Aí isso aqui, aí você pode fazer vitamina aí usando morango, colocando morango, um leite condensado, aí vai a sua sucessividade aí e você fazer uma vitamina deliciosa aí, tá? Agora eu vou estar voltando com ela para o frio novamente, tá beleza? Aí você pode ver também que ela não ficou preta já, tá vendo? Aí você... Se inscreva no canal aí e deixa o gostei para me dar uma foto do seu canal, beleza? Tchau, 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 tchau Tchau.